A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia.